O Natal dos Cãezinhos, versão brasileira, sincro vídeo. Não! Será que ele trouxe minha boneca nova? E a minha bicicleta? Talvez o Papai Noel também tenha traçado alguma coisa para os cães. Harry, espanha, venha ver os brinquedos. Puxa, olha só. Mas que amor, ela não é bonita. Jornal da Cidade Jornal da Cidade Jornal da Cidade É a brincadeira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL